Logo vem como, chegamos em Barueri, pouco em cima da hora, são 8h55, o jogo começa às 9h, vamos pegar o Oeste aqui em Barueri, o Oeste está mandando jogos aqui, vamos que vamos, Palmeirão. O Palmeiras de volta a Barueri. Palmeiras de raça, filha da rede de raça, torcida que canta e vibra, o nosso é o viver inteiro, quem sabe ser brasileiro, vou tentando a sua vida. Palmeiras, 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 começamos aqui mais o jogo de Barueri, resenha toda aí em peso. E o vlog, o vlog vem como? Cadê o vlog? Acabou, cancelado o vlog hoje, atraso. Vamos ver a cor, 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 vamos ver a cor. Vamos ganhar, Porto! Vamos ganhar, Porto! Vamos ganhar, Porto! Nessa campanha eu quero sempre estar contigo! Nós estaremos de coração! A mancha verde quer ver você campeão! E não importa! Não importa o que diga! Essa imprensa de gamba, filha da puta! Eu te ensino em todas partes! A mancha verde quer ver você campeão! E não importa! Não importa o que diga! Essa imprensa de gamba, filha da puta! Eu te ensino em todas partes! A mancha verde quer ver você campeão! Por favor, canta comigo! Essa campanha eu quero sempre estar contigo! A mancha de gamba, a missão de gamba, a vaga vai ser campeão! Eu te ensino em todas partes! A manchas de gamba, filha da puta! A mancha verde quer ver você campeão! E nessa lida o show vai começar! Vamos ver, Porto! Como nasce, vou voltar de paz e pra meu coração Vai sacudir, vai sacudir essa cidade Meu palestra campeão Vamos ver, meu Como nasce, vou voltar de paz e pra meu coração Vai sacudir, vai sacudir essa cidade Meu palestra campeão Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Mais caro do Brasil Puta que o pariu É o ingresso mais caro do Brasil Puta que o pariu É o ingresso mais caro do Brasil O futebol é esporte do povão Alô Maurício, presta atenção O futebol é esporte do povão Alô Maurício, presta atenção O futebol é esporte do povão Alô Maurício, presta atenção O futebol é esporte do povão Ô seu otário, esse ingresso tá mais alto que o salário Alô Maurício, ô seu otário Esse ingresso tá mais alto que o salário Goal! Goal! Goal Taranto! Sou Palmeiras, a noite é guerreiro, o meu time é vencedor, minha torcida é o terror, por isso eu canto! IDALI, DALI, PORCO! E dale, dale, porco, dale, porco E dale, dale, porco, dale, dale, porco E dale, dale, porco A mochila é erra, a mochila é vencedor E a mochila é o terror E o sol, o sol, o almeida Na mochila é guerreira E o seu destino é vencedor E a mochila é o terror E o calor, o sol, o sol E dale, dale, porco E dale, dale, porco E dale, dale, porco, dale, dale, porco E o sol, a mochila é guerreira E o sol, o almeida porco E eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar o meu peito Tem que ter raça pra ser campeão Te amo tanto, meu Palmeiras, minha fé religia E daré valente do meu peito Não! Uh! Uh! Eu vou passar o meu peito Pra foder! E eu vou passar a peste da porrada pra valerão Oh! 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 Mancha! Oh! 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 Mancha! Domingo! Vai ter o seu dia aí Oh! Oh! Mancha a berça aí Vai dar uma força pro Palmeiras Não vai ser de brincadeira, ele vai ser campeão Por quê? Porque eu te mando pra foder E a mancha a berça e dá porrada pra valerão Oh! 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 Mancha! Festa! 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 Festa Shikero, Shikero, festa do em Shikero. Shikero, festa do em Shikero. Sabadão tem mais. Um a zero no oeste aqui em Barueri. É o palmeirão. Sabadão é nóis. E os caras que querem derrubar o vlog, vamos pros caras que querem derrubar o vlog. Pode cobrar que os caras querem derrubar o vlog. Boicote, é boicote. Aquele cara ali, esse cara quer derrubar o vlog. Se segura a gambazada que salva do bicho vai pegar.